A vontade é pegar um de cada cor desse conjunto maravilhoso aqui, estiloso pra mim, meninas. Eu já escolhi o meu e tô louca pra levar mais um pra casa, ainda tem cores dele na loja. Ele é um conjunto maravilhoso, tá? De chemise com shortinho. O shortinho ele é bem estiloso também, tem elastiquinho na cintura, tá? Então, se ajusta também no corpo, tem um caimento lindo. A camisa nem se fala, ela é bem alongada, dá pra usar assim, como eu coloquei aqui, né? Coloquei uma parte aqui pra cima, por dentro, né? Mas dá pra usar ela abertinha com outra por baixo, com t-shirt, com cropped. Dá pra usar como saída de banho e também dá pra usar ela como camisa, meninas. Usar com calça jeans, aqui fica perfeito. Ela tem uma manga toda diferentona, tá? Ela não é manga longa, ela é manga sete oitavos, mais ou menos, tá? Nos chama aí que a gente manda mais fotos, mais detalhes de como ela fica bem certinho no corpo pra você. Ela é perfeita demais, tenho certeza que se você provar, você vai se apaixonar. Escolhi acessórios pra ela, um bonezinho pra deixar com mais cara de final de semana, um óculosinho e uma bolsa bem discretinha, eu amei a proposta.